Música Revela Criador ao nosso coração O santo teu querer, a tua intenção Riquezas perenais, de divinal pudor Concede-nos, Senhor Revela, ó bom Pai, rogamos com fervor Teus planos eternais, por teu consolador Precioso para nós, é o santo teu saber Que nos fará vencer Música Ó, faz-nos crescer na imagem de Jesus Queremos prosperar na graça e na luz Desvenda, ó Senhor, mistérios lá dos céus E pensamentos teus Revela, ó bom Pai, rogamos com fervor Teus planos eternais, por teu consolador Divina fonte é Jesus De purificação Pois sobre a cruz por nós Verdeu o sangue das bênçãos E nesse sangue Tem perdão, quem nele crer E se entregar E com um sincero coração Seu santo nome confessar Consciência e paz Jesus nos deu Perante o grande Deus Consciência e paz Víto de graça Víto de graça Víto de graça Vá no céu Tenho os inimigos Seus De gloriosa salvação Salvação, herdeiro, somos o Jesus. Não resta mais, condenação, bendito seja o Deus da luz. O Salvador ressuscitou e para o Pai subiu. No cativeiro libertou aqueles que reem. Ao céu subiu o remidor e os salvos subirão também. Contemplarão o Criador na celestial Jerusalém. Ao céu subiu o remidor e os salvos subirão também. Contemplarão o Criador na celestial Jerusalém. A Criador na celestial Jerusalém. A Criador na celestial Jerusalém. O Criador na celestial Jerusalém. Sou cego e mútil Ó Deus que gosto Sou sempre fraco Sinto-me maldoso Nesta imprudência Morro o clemência Lava minha alma Clamo a Ti, Senhor Sou cego e mútil Cego e imperfeito Vivo ansioso Para ser aceito Podes limpar-me Justificar-me Se Tu quiseres Nada impedirá Música Sou cego e mútil Nesse caminho Sem Teu cuidado Que farei sozinho Este Teu Filho Ronca auxílio Ouve meu pedido Com paixão, Senhor Música Música Este Teu Filho Ronca auxílio Oh meu pedido Com paixão, Senhor Com paixão, Senhor Com paixão, Senhor Com paixão, Senhor Nós que procuramos Nós que procuramos A água da vida Vinde a vida Vinde a Cristo Fonte do perdão Toda alma conquista E a batida Em Jesus encontrará A salvação Sol em Cristo Sol em Cristo Sol em Cristo A água viva Todos podem encontrar Sol em Cristo Sol em Cristo Sol em Cristo O acendendo Os poderes Os poderes Vou saciar Música Nesta fonte Tão preciosa Tão preciosa Inesgotável Rebrejando Rebrejando Todos acharão Recorrendo A Jesus Pastor amável Os poderes Os sedentos Os sedentos Não mais sede Sentirão Sol em Cristo Sol em Cristo Sol em Cristo Vós sedentos Vós sedentos Poderes 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 Música E enobrense todo o coração Seu espírito em coragem santifica E ensina a viver em redidão Só em Cristo, só em Cristo Água viva, todos podemos encontrar Só em Cristo, só em Cristo E possedei os poderes, nossa senhora Música 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 De Deus veio a luz É Cristo Jesus O dia que aos céus nos pondos Jesus Redentor Celestial Dissipa As trevas Do mal Tem Deus Tem Deus a saber Profundo saber Profundo saber Favor Infinito Poder Proveu Proveu Em Jesus A salvação Proveu Aos homens Aos homens Perdão Aos homens os Aos homens Poder Aos homens Aos homens Aos homens A Deus Criador e a Cristo Senhor Eterna gratidão e louvor Darão, sem cessar, os santos seus Na terra e em breve nos céus E em breve nos céus Na porta do teu coração Batendo está o Redentor Jesus, autor da salvação Que traz perdão ao pecador O fé recebe o grande mestre Que para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua alma procurará Em vão batendo não está Aquele que morreu na cruz Teu coração com sangue está De pressa abre, és Jesus O fé recebe o grande mestre E para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua alma procurará A paz, a vida, o amor O Cristo em ti O Cristo em ti O Cristo em ti O dom precioso e celeste O dom precioso e celeste A tua alma procurará A tua alma procurará O dom precioso e celeste O dom precioso e celeste A tua alma procurará A tua alma procurará A tua alma procurará A tua alma procurará A Paz A Paz A Paz Sobre o Morro De Deus A Paz 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 Sobre o povo de Deus Haja paz Dente o céu Haja paz Sobre o povo de Deus Aguardo a vinda do Senhor Que revelou-se em meu ser Aguardo Cristo O Redentor Pois vai em breve aparecer E face a face O verei Contemplarei Jesus Meu Rei E para Deus Me levará A herança de Deus Eterna me dará O céu aberto Eu verei Nele entrarei Com meu Jesus Até que venha Me levará A herança eterno Vinte e p world A herança de Deus E a herança de Deus O céu aberto A herança de Deus ivia leu E face a face, o verei, contemplarei Jesus, meu rei, Que para Deus, me levará, a herança eterna me dará. E face a face, o verei, contemplarei Jesus, meu rei, Que para Deus, me levará, a herança eterna me dará. E face a face, o verei, contemplarei Jesus, meu rei, E para Deus, me levará, a herança eterna me dará. Vinde, adoremos a Deus, santo e sublime, rei dos céus, Vinde com fé, o Deus que dá saber, grandioso em poder, Que em breve iremos ver, eterno é. Vinde servir ao Senhor, Que nos mandou o rei, reitor, Cristo Jesus, Santo, pastor, peraço, rei de justiça e paz, Que as nossas almas traz, vida e luz. Deus, Pai, eterno e fiel, Pai, eterno e fiel, vos guardará, de leite e mel, Eu viverei. Vida de paz com Deus, com os remidos seus, E juntos lá nos céus, exultareis. Vida de paz com Deus, com os amores, O teu poder supremo, ó rei dos reis, remove os tropeços aos teus fiéis. Só que tu me podes conduzir ao ar de amor, responde de toda força, beleza e vigor. Em teu bendito nome, ó Redentor. Por Deus é recebido o meu clamor. Meu ser, entrego todo a ti, ó Salvador. Meus olhos a ti levanto, atende-me, Senhor. Agrava-se a batalha aqui, meu rei. Mas sempre que estás comigo, não temerei. De armadura divinal me proverás. Ao fim da eterna glória, tu me receberás. Amém. 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 O teu querer, a tua intenção, riquezas perenais, de divinal fudor, concede-nos, Senhor. Revela, ó bom Pai, rogamos com fervor, teus planos eternais, por teu consolador, precioso para nós, é o santo teu saber, que nos fará vencer. Legenda por Sônia Ruberti Oh, faz-nos crescer na imagem de Jesus, queremos prosperar na graça e na luz. Desvenda, ó Senhor, mistérios lá dos céus e pensamentos teus. Revela, ó bom Pai, rogamos com fervor, teus planos eternais, por teu consolador, precioso para nós, é o santo teu saber, que nos fará vencer. Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Digna fonte é Jesus de purificação, pois sobre a cruz por nós, verteu o sangue das bênçãos. Música E nesse sangue tem perdão quem nele crer e se entregar, e com sincero coração seu santo nome confessar. Música Consciência e paz, Jesus nos deu, perante o grande Deus. Música 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 Sol em Cristo Sol em Cristo A viva todos podem encontrar Sol em Cristo Sol em Cristo O ascendente dos poderes Vou saciar Nesta fonte Tão preciosa Inesgotável Rebrejando Todos acharão Recorrendo a Jesus Pastor amável Os sedentos Não mais sede Sentirão Sol em Cristo Sol em Cristo Água viva Todos podem encontrar Sol em Cristo Sol em Cristo Vós sedentos Poderim Vos saciar Vos saciar Que purifica E enobrece E enobrece Todo o coração Seu Espírito Seu Espírito Em glória De santificação Fica E ensina E ensina A viver Em redidão Sol em Cristo Sol em Cristo Água viva Água viva Todos podem encontrar Not quES Sol em Cristo Sol em Cristo Sol em Cristo Sol em Cristo VII Vos sedentos Poderim Vos saciar Legenda Adriana Zanotto De Deus veio a luz É Cristo Jesus O guia que aos céus nos conduz Jesus Redentor Celestial Dissipa as trevas do mal Em Deus a saber Profundo saber Favor Infinito Poder Proveu Em Jesus A salvação Proveu Aos homens Perdão Adiós Amém Amém Adeus, Criador E a Cristo Senhor Eterna gratidão e louvor Darão sem cessar Os santos seus Na terra E em breve Nos céus E em breve Nos céus Na porta do teu coração Batendo está o Redentor Jesus autor da salvação Que traz perdão ao pecador O fé recebe o grande Mestre Que para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua alma procurar Em vão batendo não está Aquele que morreu na cruz Teu coração com sangue está O dom precioso e celeste A tua alma procurará A tua alma procurará A paz, a vida, o amor O Cristo em ti O Cristo em ti Habitarão Por ti morreu o Reino e dor Para te dar a salvação O fé, a paz, o amor O fé recebe o grande Mestre O fé recebe o grande Mestre Mestre Que para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua alma Marchai, ó irmão Pela senda da verdade O fiel salvador O fiel salvador O fiel salvador Os dará do céu A proteção O fervor E valor E também a santidade Ao Senhor Vosso Deus Entregar o coração Jesus morreu Sobre a cruz Para dar-nos Para dar-nos liberdade Mas os que rejeitarem A sua luz A sua luz Condenação Eterna Encontrarão Andar irmãos Na fé Na paz O amor Do rei Dos reis Irmãos em amor Bem unidos Bem unidos Caminhemos Com Jesus Salvador Que dará O galardão Final O amor Perenal Perenal E verás Que tributemos Pelo dom Pelo dom Que nos deu Nosso rei Senestrial Por este dom Divinal De amor Receberemos No céu Nosso lar A glória Eternal Não tardará A volta Do Senhor O Senhor Jesus Virá Irmãos Premiar Os seus Bom galardão Mas os que rejeitarem Sua luz Coordenação Eterna Encontrarão Cantar Irmãos Na fé Na paz O amor Do rei Dos reis Do rei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Os teus pecados, foi a cruz pagar, Cristo o Cordeiro de Deus Cristo é o Cordeiro de Deus Cristo é o Cordeiro de Deus Ele é o modelo, santo e perfeito Olha ao Cordeiro de Deus Quando o inimigo te vier tentar Olha ao Cordeiro de Deus Forças do alto, poderá te dar Cristo é o Cordeiro de Deus Cristo é o Cordeiro de Deus Cristo é o Cordeiro de Deus Ele é o Cordeiro de Deus Cristo é o Cordeiro de Deus Cristo é o Cordeiro de Deus Cristo é o Cordeiro de Deus Ele é o Cordeiro de Deus Ele é o Cordeiro de Deus Ele é o Cordeiro de Deus Olha ao Cordeiro de Deus Ele é o 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 Cordeiro de Deus Vida ao ressurgir no Deus, humilhou-se assim Jesus, e por nós sobre a cruz morreu. Pelos nossos pecados padeceu, vida ao ressurgir nos deu. Legenda por Sônia Ruberti Os tempos já chegados são, os dias Deus abreviou. Bem perto está a consumação das promessas que Deus anunciou. Não tardará, não tardará, em vir do céu o Redentor. O fogo santo ao vejo me dirá, sim vem, amado Senhor. Os que servirem ao Senhor, com glória aparecerão. No reino eterno de amor, como o sol eles resplandecerão. Não tardará, não tardará, em vir do céu o Redentor. O fogo santo ao vejo me dirá, sim vem, amado Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, atenda o Espírito de Deus. Que fala do feliz morreu, preparado aos santos lá dos céus. Não tardará, não tardará, em vir do céu o Redentor. O fogo santo ao vejo me dirá, sim vem, amado Senhor. O fogo santo ao vejo me dirá, sim vem, amado Senhor. Amado Senhor 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 Bons guerreiros Ele por nós combaterá Suas armas potentes são Pois nos livram sempre do mal E também da tentação Aleluia, aleluia A Jesus, glorioso Salvador Aleluia, aleluia Ao exceus do Redentor Bons guerreiros Bons guerreiros Bons guerreiros Nosso invencível valor É Jesus, guerreiro fiel Que por graça nos guardará Em minha guarda de Israel Aleluia, aleluia A Jesus, glorioso Salvador Aleluia, aleluia Ao exceus do Redentor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A coroa Aleluia, aleluia A Jesus, glorioso Salvador Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ao excelso redentor Aleluia, aleluia A Jesus glorioso salvador Aleluia, aleluia Ao excelso redentor Aleluia, aleluia No mundo sou peregrino É Cristo meu condutor Ele é o caminho que leva ao céu Também é meu salvador Eu subirei com Cristo Ao monte de espiã É Ele quem me guia Quando eu entrar na glória do meu amado Rei Ao contemplar sua face No mundo sou peregrino Quem pode aqui me ajudar Só Cristo a porta Quando eu entrar na glória do meu amado Rei Ao contemplar sua face Regozichar-me em mim No mundo sou peregrino Ando aqui com Jesus Ando aqui com Jesus É Ele quem me guia É Ele quem me guia Sua face Regozichar-me em mim Eu subirei Eu subirei com Cristo E a glória do meu amado Rei E a glória do meu amado Rei Eu subirei com Deus Glória do meu amado Rei Forever is here, I feel His presence Abide in me, His earth upholds me He is my guide, shelter from evil He will provide Oh, hallelujah, Jesus I will see There in the heavens I rose to be I will see the glorious, Lord I adore I shall be with Him forevermore Oh, hallelujah, your Lord above With three times rolling, how great His love Save His power, I always live Over a week, with three He will give Oh, hallelujah, Jesus I will see There in the heavens I rose to be I will see the glorious, Lord I adore I shall be with Him forevermore Oh, hallelujah, I serve my King With praise forever, with joy I will see I will see the glory, He will give His all I shall behold Him, there on His throne Oh, hallelujah, Jesus I will see There in the heavens I rose to be I will see the glorious, Lord I adore I shall be with Him forevermore 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 I shall be with Him forever Senhor, a Tua presença Em paz vamos nos prostrar E pelo Espírito Santo Teu nome celeste invocar Senhor, és Tu que conheces O que sente o coração Humildes te suplicamos Atende a nossa oração Senhor, com fé nós moramos Concede-nos mais temor Afim de permanecermos Em Tua justiça e amor Do trono da Tua graça Envia consolação As bênçãos nós esperamos Responde a nossa oração As bênçãos nós esperamos Responde a nossa oração O meu socorro vem do Senhor Que é do universo O Criador Tudo se move Por seu poder Sempre por Ele Ei de vencer Não dorme o guarda De Israel Nem dosqueneja Ele é fiel Não deixará Teu É vacilar Nas lutas que tens De enfrentar De enfrentar Me guardará Me guardará Me guardará Não dorme o guardará De Israel Nem dosqueneja Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Não deixará Teu É vacilar É vacilar Nas lutas que tens De enfrentar De enfrentar Louco e adoro Ao Criador Ao Criador Por ter mandado O Salvador O Salvador Para me dar Fé Vida e perdão E no Seu Reino O Galardão E no Seu Reino Não dorme o guarda De Israel De Israel Nem dosqueneja Nem dosqueneja Ele é fiel Não deixará Teu É vacilar Nas lutas que tens Te enfrentar Te enfrentar Teu Pecador Pecador Te Chama Jesus Te Chama Pecador Jesus Te Chama Não desprezes quem te ama E quer ser teu salvador Deixa Cristo, o Rei da Glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação O prazer bem cedo finda Neste mundo sedutor Ouve, pois, Jesus ainda Te convida, ó pecador Deixa Cristo, o Rei da Glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Hoje é dia aceitável Para vires te entregar A Jesus, que muito amável Quer do mundo te salvar Deixa Cristo, o Rei da Glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Deixa Cristo, o Rei da Glória Possuir teu coração Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Deixa Cristo, o Rei da Glória Deixa Cristo, o Rei da Glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Salvação Para ouvir-te Para ouvir-te Oh, Criador Me apresento Diante de ti Tua palavra Manda, Senhor Para ouvi-la Para ouvi-la Eis-me aqui Teu servo ouve Fala, Senhor O que requeres O que requeres De mim De mim A voz divina Que vem dos céus Teu servo ouve Fala, Senhor Fala, Senhor O que requeres Teu servo ouve Fala, Senhor O que requeres De mim O que requeres O que requeres O que requeres O que requeres Serve-te deste Meu fraco ser Como instrumento Ao teu louvor E te servindo, quero dizer, servo inútil, sou ó Senhor. Teu servo ouve, fala Senhor, o que requeres de mim ó Deus. A voz divina, que vem dos céus, teu servo ouve, fala Senhor, fala Senhor. Fala Senhor. Amém. Separei com os santos no reino de amor. Temos em Jesus, ó Rei, santo, o eternal poder, para que os seus fiéis possam todo mal vencer. Cristo nos promete dar vida eternal nos céus. E galardoar ao fim todos os fiéis servos de Deus. Creio no meu Salvador, justo e fiel juiz. Ele me fará no céu, munditoso e muito feliz. Modelo perfeito é o santo e fiel Jesus. Vida que imitarei, caminhando na senda de luz. Venho por Jesus no céu, parte com o Criador. Em santa adoração, estarei com meu Senhor. Cristo é luz resplandecente ao contrito pecador. E cansado e cansado e aflito. Paz espera do Senhor, salvação terá. Todo pecador que se converteu ao Evangelho do Senhor. Cristo é seda gloriosa, que preserva do amor. Todo aquele que obedece à vontade do Senhor. Todo aquele que obedece à vontade do Senhor. Salvação terá. Todo pecador que se converteu ao Evangelho do Senhor. Amém. 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 a ser este a verdade que transforma o pecador e quem derva se reveste firme e lito é do Senhor salvação terá todo pecador que se converteu ao evangelho do Senhor 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 Audio Jungle 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 Audio Jumbo 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 Audio Jumbo